Você sabia que a Marvel está fazendo 80 anos? Não sabia não? Então, cara, eles vão lançar vários títulos comemorativos clássicos, bem antigos, desde aquelas que foram lançadas de início em 1939, para fazer os 80 anos da revista valerem a pena. E tem uma que está dando problema no mercado, que já foi lançada, do Quarteto Fantástico. Você vai saber tudo isso depois da vinheta, se te ouvir até o final, se inscreve no canal, cara. Já deixa teu comentário e concorda comigo, isso é histórico. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Há 80 anos, a Marvel entrava no mercado, 1939. E para comemorar esta data, eles estão relançando vários títulos clássicos. E alguns deles já estão nas lojas, só que tem um que está causando alguns problemas e que vai deixar isso também histórico, anota aí. Pode ter certeza do que eu estou falando. É Marvel Tales Fantastic Four. Esta edição, ela está sendo relançada com várias histórias clássicas do Quarteto Fantástico. E... Faltou uma página. Faltou uma página. Então, todos os fãs que compraram, que já está nas bancas dos Estados Unidos, relataram a falta de uma página. Isso aconteceu em toda a tiragem da revista. A Marvel publicou que até o fim do mês, vão ser retiradas as revistas que ainda estão nas lojas e recolocadas as com esta página que faltava. Mas, olha, eu fosse esses fãs, eu não me livraria dessa revista de jeito nenhum. Porque é uma comemorativa de 80 anos, sem uma página. Isso é histórico. Daqui a algum tempo isso vai valer muito, porque aquelas pessoas que jogaram fora já vão deixar a revista ainda mais rara ainda. Então, você que é colecionador e que tem essa página faltando, guarda. Não joga não. Não guarda não. Esse tipo de defeito serve para deixar sua peça ainda mais valiosa. Eu fui um dos que tiveram uma revista com a página faltando. Ah, mas não vai rasgar a revista que você tem aí boazinha, novinha, não, tá? Tem que vir faltando de fábrica, né? Porque isso tem como ser provado. É só ver ali o numerozinho do lote que ele foi liberado.